Diário da Estação Bem-vindos a este Diário da Estação. O Banco Alimentar contra a Fome de Viseu conseguiu mais de 81 toneladas de alimentos durante a campanha nacional de recolha que decorreu no fim de semana. Na região, a campanha mobilizou cerca de 1.600 voluntários e decorreu em 88 superfícies comerciais, nos 24 conselhos do Distrito de Viseu e ainda no de Aguiar da Beira. Os bem-recolhidos serão agora distribuídos por 97 instituições de solidariedade social e os entregam a cerca de 5 mil e 500 pessoas, seja em cabazes e alimentos ou mesmo em refeições já confeccionadas. Entretanto, até 9 de junho será ainda possível doar alimentos através de vales nas superfícies comerciais aderentes ou pela internet em alimentaestaideia.net. A atividade do Banco Alimentar contra a Fome prolonga-se ao longo de todo o ano, já que para além das duas campanhas nacionais de recolha em supermercados, recebem diariamente excedentes alimentares doados pela indústria agroalimentar, agricultores, cadeias de distribuição e também pelos operadores de mercados abastecedores. São-se recuperados produtos alimentares que de outro modo teriam como destino provável o lixo. Os Jardins Efêmeros estão de regresso entre 22 e 28 de julho para a sua terceira edição. Desta vez, além da dinamização do centro histórico, vão também estender-se pela Rua Direita de Viseu. Intitulada Rua Direita, esta rua não acaba aqui, a iniciativa é considerada uma das mais importantes da edição deste ano dos Jardins Efêmeros. Serão 15 lojas a beneficiar diretamente do empenho dos artistas que são desafiados para devolver às lojas e à rua uma nova esperança de futuro, uma altura em que o comércio naquela zona da cidade não vive os seus melhores dias. As intervenções poderão ser na fachada, na montra e no interior das lojas, ou apenas com a colocação de uma peça de arte. As restantes iniciativas dos Jardins Efêmeros, um projeto que quer levar as pessoas ao centro histórico de Viseu através das artes, serão anunciadas brevemente. A edição de 2013 dos passeios pedestres organizados pela Câmara de Viseu começou na Fraguesia de Barreiros com a Rota da Carqueja. O projeto criado em 2007, com a rodada dos meses de primavera e verão, em formato de passeio pedestre, e tem motivado milhares de vizienços a conhecer as paisagens, monumentos e histórias das 12 rotas que já existem no Conselho. A promoção da atividade física e o combate ao sedentarismo são também objetivo deste projeto, uma proposta de atividade adaptada a todas as cidades. Depois da Rota da Carqueja em Barreiros, o segundo passeio pedestre está já agendado para 22 de junho, com a Rota dos Moinhos de Água de Alte, na Fraguesia Torredeita. São a cerca de 4,5 km de percurso, ao logo da antiga linha do Caminho de Ferro, uma passagem pela zona de Moinhos, junto à Ribeira do Farreco. No desporto, André Coelho, jovem jogador formado no ABC de Nelas, assinou pelo Sporting Braga, a equipa da 1ª Divisão Nacional de Futsal. André Coelho tem apenas 19 anos, mas era dos jogadores mais utilizados na equipa principal do ABC de Nelas nas últimas temporadas. Jogador rápido e tecnicamente dotado. Desse sede deu nas vistas, o que lhe valou a chamada à equipa sub-20, a Associação de Futebol de Viseu, que sagrou vice-campeã no Inter Associações, e mais tarde à seleção de Portugal sub-20. No Sporting Braga, vai reencontrar Schott e Tiago, dois jogadores com quem alinhou na seleção de Portugal de Futsal. Paulo Tavares, o treinador do Sporting Braga, considerou na apresentação de André Coelho que se trata de um jogador inteligente, com uma boa capacidade de passe, rápido e um bom finalizador. André Coelho vai também em Braga, além de jogar futsal, por seguir seus estudos no curso de Engenharia. E aí André Coelho vai também em Braga, E aí E aí E aí E aí